Música Eu vou dividir Bezrat Hashem Moshur em dois, falar um pouquinho antes da história de Purim, não sei se a gente vai conseguir terminar tudo hoje, e depois a gente vai falar um pouquinho de Alachot. Pronto, vou começar assim, todo mundo conhece mais ou menos a história da Míguilat Ester. Todo mundo conhece que os judeus moravam na Babilônia, que era a Pérsia, e aí tinha um homem muito mal chamado Haman, que ele resolveu, Halila, exterminar todo o povo judeu, mas a rainha Ester, ela conseguiu salvar todos os judeus, e aí virou uma grande festa. Mas vamos tentar ver, primeiro a gente vai entrar um pouquinho na história, história mesmo, para a gente poder entender o contexto da época, para depois a gente poder desenvolver juntos qual foi o erro, o que que devia ter sido feito, e etc. Um pouquinho de história, ok? Os judeus entraram em Israel, depois que a gente saiu do Egito, a gente entrou em Eretz Israel, não me peguem nas datas exatas, não me peguem, mas mais ou menos uns 600, 700 anos depois, foi construído o primeiro Beit HaMikdash. Ele durou 410 anos. Mas, a Babilônia, quem foi que destruiu o primeiro Beit HaMikdash? Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, Melech Bavel, foi quem destruiu o primeiro Beit HaMikdash. Mas esse homem, antes de destruir o Beit HaMikdash, 11 anos antes de destruir o Beit HaMikdash, ele havia levado uma boa parte de Amisrael para a Babilônia, antes de ser destruído o Beit HaMikdash. Tinha um rei chamado Yehoniá, que ele era Melech Yehudá, e ele foi com grandes sábios de Israel para a Babilônia. Um desses sábios era chamado Mordecai, ok? Mordecai foi para a Babilônia, porque ele já imaginava que ia ser destruído o Beit HaMikdash, e ele já sabia que os Yehudim iam para a Babilônia, então ele foi preparar o terreno, vamos chamar assim, antes de começar a Galut em si. Mordecai foi para a Babilônia, depois de 11 anos, esse rei chamado Nebuchadnezzar, Melech Bavel, Nabucodonosor, destruiu o Beit HaMikdash, e aí ele acaba exilando todo o povo. Ele acaba exilando todo o povo. Como eu falei para vocês, não peguem ao pé da letra, 50 anos depois, o filho dele chamado Balchatsar, que ele assume o governo, e aí Balchatsar acaba morrendo, quando que a Pérsia acaba conquistando a Babilônia, e o Koresh, que era o rei da Pérsia, o primeiro Koresh, ele permite aos judeus que construam o Beit HaMikdash. E aí Mordecai volta para ele de Israel, para poder recomeçar a construção do Beit HaMikdash, mas o Koresh morreu, e quem assumiu foi Arashverosh. E Arashverosh proibiu a construção do segundo Beit HaMikdash, e Mordecai voltou para a Pérsia, que é aí que a gente vai começar a migrar a Tester. Vamos falar, ele viveu bastante, porque toda a história dele, ele já tinha pelo menos 90 anos, não sei se está escrito claramente, mas ele tinha pelo menos 90 anos quando ele começou a história de Púrnit. O exílio? Não, Nabuchad Nessar ele expulsou os judeus de Israel, levou todos para a Babilônia. O que eu quero deixar claro é o seguinte, só para a gente poder voltar. Mordecai foi 11 anos antes de ser destruído o Beit HaMikdash, ele foi para a Babilônia. Aí, Nabuchad Nessar destruiu o Beit HaMikdash, enquanto isso Mordecai estava na Babilônia. Aí ele teve um filho, esse Nabuchad Nessar, chamado Belchad Zar. Esse Belchad Zar, ele assumiu o império. Aí depois de um tempo ele fez, ele morreu, e quem que conquistou a Babilônia foi a Pérsia, e tinha um rei chamado Koresh. Koresh permitiu que fosse construído o segundo Beit HaMikdash. Mordecai volta para ele de Israel. Koresh morre, a Hasverosh assume o reinado, e ele proíbe a construção do segundo Beit HaMikdash. E aí, ele proíbe a construção do segundo Beit HaMikdash, e Mordecai ele volta para a Pérsia. E aí começa a Megilat Ester. Irmial tinha um profeta que lhe havia dito que durante 70 anos os judeus iam ficar na Babilônia. Só que ele não falou a partir de quando que é para contar os 70 anos. A partir de quando? Na real, o Beit HaMikdash foi construído 70 anos depois da sua destruição. Mas a Hasverosh achava que os 70 anos começavam no exílio, quando o Nebuchadnezzar exilou os judeus, que eram 11 anos antes. Lá, eles acreditavam que passavam 70 anos, aqui ia ser a construção do Beit HaMikdash. A Hasverosh errou na conta. Porque a Hasverosh começou a contar a partir do exílio de Ami Israel, e não a partir da destruição do Beit HaMikdash. Então ele deu uma festa para comemorar que os judeus não vão mais voltar para o Beit HaMikdash. E aqui vem a minha pergunta. A Hasverosh queria comemorar que acabaram 70 anos e os judeus não voltaram para o Beit HaMikdash. Acabou o império judaico. Vamos dar uma festa. E ele queria que os iodinhos fossem para a festa. Ele não obrigou. Falou, vamos para a minha festa. Sabe o quê? Eu vou fazer a festa Kasher. Fazer uma festa de 180 dias, uma festa Kasher, para que todos vocês possam fazer parte do império persa. Eu quero os judeus dentro do império persa. E a minha pergunta é, deve ir para a festa ou não deve ir para a festa? Por um lado, a gente não pode ir em uma festa dessas que comemora a queda do império judeu. Por outro lado, vamos abaixar a cabeça. A gente perdeu. Passaram 70 anos. O Beit HaMikdash não foi construído. Então acabou. Vamos agora assumir que a gente agora mora na Pérsia. E acabou. Vamos se assimilar a eles. E aí começou uma discussão em Amistra. Devemos participar de uma festa que lembra a destruição do Beit HaMikdash, que não será reconstruído, porque já passaram 70 anos, só que a conta foi errada. Ou não. A gente não pode fazer parte. A gente deve fazer parte de uma festa porque perdemos. Acabou. O que você faz quando você mora num país? Você está no exílio. Você tenta se assimilar o máximo possível. A festa é Kasher. A carne é Kasher. Qual o problema aí nessa festa? Não precisamos abraçar a causa, mas tipo abaixar a cabeça. Os Chachamin falaram que eram para ir. Mordecai falava que não era para ir. A Lachá, a lei, a lei permite. Porque a carne vai ser Kasher, não tem problema nenhum. O problema é o que representa essa festa. Essa festa representava a Halila, a destruição do Beit HaMikdash, e que não seria reconstruído. Já passaram 70 anos, mas o povo resolveu ir para essa festa. Até aqui, irá botar alguma pergunta? Então o povo foi para essa festa. Eu vou agora falar um pouquinho para vocês. Quem foi a Vasti? Como a gente falou, Vasti, ela era a neta de Nebuchadnezzar. E ela casou com a Hasverosh. Lembrem-se que a Pérsia conquistou a Babilônia. Então, a Hasverosh, quando casou com a Vasti, ele acabou virando rei. Mas, na verdade, ele não era o rei. Ele casou com a neta de Nebuchadnezzar. E ele acabou virando rei. A ideologia da Pérsia era ostentar, festa, ostentação, mostrar para todo mundo. Justo contrário do nosso povo. Vasti era uma mulher do mal. E ela era uma mulher muito bonita. E a Hasverosh queria mostrar essa mulher bonita que ele tinha para todo mundo. Ele pediu que ela viesse nua para a festa. Para ele poder mostrar que ela era uma mulher bonita que ele tinha. Ele era o rei, uma mulher bonita. E ele queria que ela se apresentasse nua. Ela achou o fim da picada. Como pode ser que ela vai ser... Ela era a neta de Nebuchadnezzar. A Hasverosh estava meio bêbado. E aí começa a história de Purim. Algumas coisas estranhas vão acontecendo. Que a gente vai começar a enxergar a mão de Hashem aqui por trás de tudo. O rei gostava da Vasti. E tinha um dos ministros chamado Memuham, que era Haman. E ele falou para o rei. Como assim? Se a rainha está se rebelando contra você, a Vasti está contra você. O que você tem que fazer? Matar essa mulher. Vamos colocar uma lei. A Hasverosh falou, mas ela é minha esposa. Ele falou, agora não está na hora de pensar em esposa e marido. Aqui tem uma rainha que está se rebelando contra o rei. Aqui tem uma mulher que está se rebelando contra o seu marido. E ele deu uma ideia para que ele matasse essa mulher. E assim fez a Hasverosh. Acabou matando a esposa dele. Agora a gente vai falar um pouquinho. Quem é esse Haman? Como a gente falou, Haman era um ministro do rei. Mas eu vou voltar um pouquinho a história para poder contar para vocês o que aconteceu de Haman antes de ele virar o ministro do rei. E prestem atenção aqui. Quando a Hasverosh assumiu o reinado, como eu falei para vocês, Mordecai ainda estava em Eretz Israel. Depois ele acabou voltando porque a Hasverosh proibiu a construção do Betamigdash. Tinha um homem chamado Haman, que ele morava num vilarejo chamado Karzum. Hoje fica no Golan, em Israel. Esse Haman, ele era barbeiro. Barbeiro. O que que lembra essa profissão? Barbeiro cuida da beleza, né? Cuida dos cabelos. De novo, a gente está vendo aqui a ostentação, o sol fora. Haman era barbeiro. E esse Haman, ele tinha dez filhos. E quando a gente sabe que o rei da Pérsia, o Koresh, tinha permitido a construção do segundo Betamigdash, esse homem com seus dez filhos escreveu uma carta muito antissemita, pedindo para que agora o rei Hasverosh, que assumiu, não deixasse a construção do Betamigdash continuar. Ele escreveu uma carta muito, muito antissemita e Mordecai soube disso. E ele conseguiu convencer a Hasverosh que não se construísse mais o Betamigdash. Então, Haman, ele estava em Israel, num lugar chamado Katsum. Ele era um sapateiro e ele escreveu uma carta antissemita para o rei Hasverosh, para que ele não permitisse que os judeus se construíssem o segundo Betamigdash. Passa o tempo, Haman se alista no exército de Hasverosh e ele virou um general. Mordecai falou, eu tenho um inimigo chamado Haman, que eu preciso saber onde ele está. Ele toda hora só está atazanando o meu povo. Ele descobriu que Haman virou general e ele está hoje guerreando na Índia. O que o Mordecai fez? Ele se alistou no exército e ele também foi para a Índia. Ele encontrou lá Haman. Como eu falei para vocês, Haman era uma pessoa que ostentava, gastou todo o seu dinheiro, não tinha dinheiro para comer. Não tinha dinheiro para comer. Pediu dinheiro para Mordecai. Mordecai falou, eu te presto dinheiro se você virar meu escravo. Eu falei, tá bom. Onde a gente vai notar? Mordecai pegou a sola do sapato dele e mandou que ele escrevesse que Haman era escravo dele. E assim Haman escreveu. E Mordecai deu a comida para ele. Estava no meio de uma guerra, continuaram lutando. Quando acabou a guerra, os dois se encontram de novo na Pérsia, na capital. E Haman esqueceu que ele era, na verdade, se me deu como escravo porque ele queria a comida. E ele acabou virando um grande ministro do rei Hasverosh. E Mordecai também estava por lá para sempre ficar analisando os passos do Haman. Até que, como a gente falou, nessa festa, o Haman deu a ideia para o rei para que ele matasse a Vashti. E ele acabou matando a Vashti. Então nós temos aqui Hasverosh era o rei, graças ao fato de ele ter casado com a Vashti. Haman, ele era um general de guerra que por um prato de comida ele se vendeu como escravo para Mordecai. E hoje ele virou um grande general e já virou também ministro do rei. Mordecai, também era esse Israel, quando foi embargado as obras, ele fugiu, ele voltou. Primeiro ele foi onde estava Haman, que era na Índia, e agora ele acabou chegando na Pérsia. Então nós temos esses três personagens. Nós temos a Hasverosh, Haman, e Mordecai. A Hasverosh era casado com a Vashti e ele mandou matar a Vashti. Vamos falar agora de Esther. Esther, o pai dela chamava Vichail, ele era o tio do Mordecai. E esse homem morreu enquanto a esposa dele estava grávida. No parto, quando nasceu Esther, a mãe dela morreu. Ficou Esther, uma menininha pequena, o parente mais próximo dela era Mordecai. Mordecai, aí eu vi, ele resolveu cuidar da Esther, que no final vai ser a rainha. Lembre-se que Mordecai era um homem muito importante. Ele era um dos rabinos do Sanedrin, que é o tribunal judaico. Era uma pessoa muito importante e ele tinha uma função de estar cuidando agora de uma menina, Esther, porque ela era órfã. Inclusive tem uma opinião que quando ela cresceu ela acabou casando com ela, porque pode casar, naquela época podia casar com mais de uma mulher, então ele casou com a Esther para poder cuidar dela. Esse era Mordecai e esse era Esther. Chega agora, o rei resolve fazer um concurso de beleza. O que de novo era botar aqui? O que a gente está vendo aqui? Apenas a ostentação, apenas mostrar as coisas externas. É um barbeiro, é a Esther aparecer nua. Agora ele quer uma rainha, o que ele escolhe? Vamos fazer um concurso de beleza para ver quem é a mulher mais bonita para poder casar. Jachamim falam quantos anos tinha a Esther quando ela foi nesse concurso, alguém sabe? setenta e cinco. A Guimarãe diz que Esther não era bonita, mas ela tinha um ren. Ren é uma brachara botar. Ter ren é uma pessoa simpática, graciosa, todo mundo gosta dele. A beleza, quando uma pessoa é bonita internamente, então ela emana essa beleza. Externamente, ela também se torna uma mulher bonita. Esther, ela não era, mas ela tinha um ren. Vocês entendem o que é ren? Ren é graça, ren é... Todo mundo via para... Onde ela passava, as pessoas gostavam muito dela. E aí chegou agora a hora dela, ela não quer ser rainha. A última coisa que ela quer é estar perto do homem como a Hasperosh. todas as mulheres tinham direito a se embelezar para poder passar uma noite com o rei. Aquele que o rei escolhesse ia ficar com ele. Vocês imaginam os pás que elas ficavam. Podiam se embelezar perfumes e cremes, o que for preciso para poder passar uma noite com o rei. A Esther, o que ela fez? Nada. Não quero absolutamente nada. porque ela não quer estar com esse homem. Ela não quer estar com ele. E aí, a priori, é uma coisa meio paradoxal, né? Por um lado, ela não quer nada para que o rei não escolha ela, mas por outro lado, ela foi. E a pergunta é como ela aceitou passar uma noite com o rei sabendo que é um dos grandes pecados da Torá se relacionar com o homem, que é um homem que não é dela. é um grande pecado. Como é que ela fez? Nosso sábio falou o seguinte, ela, se vocês me entendem, ela ficou na passiva. Ela não fez nada naquela noite com ele. Ela simplesmente ficou na passiva. Mordecai entendeu que alguma coisa está prestes a acontecer. Por que justo a Esther, ela está sendo agora levada para o rei, e por que justamente ela, o que está acontecendo? Então Mordecai, ele falou, a gente não pode participar ativamente de uma coisa ruim, mas a mão de Deus aqui está nos dizendo alguma coisa, e mandou que ela ficasse na passiva. Quando ela entra no quarto de Arrasco ver uma menina, uma mulher de 75 anos, não estava maquiada, ficava assim igual uma múmia, era totalmente o contrário de Arrasco que gostava de ostentar, gostava de aparecer, todas as mulheres faziam de tudo para elas serem escolhidas, e de repente justo a Esther, ela não faz nada. Quem escolheu? A Esther. é o contrário da lógica, é uma mulher que não fez nada, ao contrário, fez de tudo para que não fosse chamada, mas justamente ela foi, ela foi chamada. Mordecai sempre ficava no pátio do rei para saber o que vai acontecer aqui. Nesse meio tempo tinham dois homens, um chamado Bictan e outro Teresh, que eles eram dois ministros do rei e eles queriam matar o rei Arrasco. A priori, é a coisa mais ilógica que tem aqui, sabe por quê? Primeiro, o império é gigante, o rei baixou os impostos, a popularidade do rei era gigante, festas e festas. Para que matar um homem desses? Mas Deus quis, de novo a gente está vendo aqui a mão divina, que Bictan e Bateresh, que eram dois ministros do rei, eles eram de um lugar chamado Tarso. O vilarejo era bem longe. Então eles estavam combinando na língua de Tarso como eles iam matar o rei. Eles não podiam imaginar que Mordecai entendia essa língua e ele entendeu que eles queriam matar o rei, eles iam envenenar o copo do rei. O que eles fizeram imediatamente? Mordecai ouviu, ele entendeu a conversa dele, ele descobriu o plano deles e ele foi lá e contou para Esther e falasse para ela que o rei ele está sendo bater aqui um complô contra o rei. Tabutai, por que ele não deixou Arashverosh morrer? Acabou. Se Arashverosh morre, Esther volta para casa, acabou toda a história. Vocês estão vendo aqui de novo um homem que está entendendo que Deus tem um plano. Ele deixa as coisas acontecerem porque ele está sentindo a mão divina. Se a Esther era a rainha e a Miser agora estava na Galú, estava no exílio, primeiro exílio grande, depois da construção do Betamigdash, destruído o Betamigdash, um exílio na Persa, ele sabe que agora alguma coisa está por acontecer, então ele vai mantendo o curso da história. Se Deus escolheu a Esther como a rainha, que era totalmente ilógico, se Biktar Bateres querem matar o rei, que é totalmente ilógico, alguma coisa está por acontecer, então ele resolveu salvar Arashverosh. E aí, a Esther falou que Mordecai salvou a vida do rei e o rei esqueceu o que que o Mordecai havia feito por ele. Nesse meio tempo, a Meguila me conta que ele fez que o Arashverosh subiu de cargo o Hamad. Por quê? Uma explicação é o seguinte, Arashverosh pensou, antes de ele esquecer o que que Mordecai fez por ele, ele sabe que Mordecai é judeu e ele sabe que Mordecai, qual o sonho do Mordecai? O que que Mordecai mais quer? A construção do segundo Betamigdash. Arashverosh não quer isso. O que que ele faz para que Mordecai fique no canto dele? Ele coloca Hamad num posto bem elevado, bem, bem elevado. Assim, Hamad que é odeia Mordecai, ele vai sempre, obrigado, Mordecai sempre vai ficar com medo de levantar a cara porque Hamad é um grande ministro e Hamad é um antissemita de primeira linha. Então ele, para não ter que dar nada para o Mordecai, o que que ele faz? Esse em Arashverosh, ele coloca Hamad num posto muito alto. Como eu falei para vocês, ele era um barbeiro antes, virou um general de guerra e agora ele virou ministro do rei e acabou ficando o vice-rei. Hamad representa a arrogância. O máximo de arrogância possível era Hamad. Ele tem tudo, não esqueçam que ele era pobre, ele era um barbeiro, virou soldado, general, ministro e agora ele é o vice-rei. Ele é tudo, só falta uma coisa, ele quer ser Deus. Simplesmente ele quer ser Deus. Ele quer que todo mundo se curve para ele. Então, o que a gente aprende daqui? Cavod, querer a honra, querer que todo mundo não tem fim. Dizem nossos sábios, para a pessoa que corre para ter cavod, o cavod foge dele. Tem pessoas, infelizmente, que só querem ele ao centro e ele e ele e ele. Lembra uma vez eu falei para vocês de todos os pecadores que existem, de todos, tem os piores possíveis, só tem um que está escrito que assim eu falo eu não aguento esse cara do meu lado. Quem é? Quem é esse pecador? O orgulhoso, o arrogante. Eu vou botar esse tema em Yaudi que ainda come porco ou não respeita o Kipur. Hashem tem paciência, mas um cara arrogante e Hashem fala eu não quero estar do lado desse homem, não quero estar do lado desse cara. esse é Raman. Infelizmente pode acontecer de várias pessoas chegarem nesse nível. Infelizmente. Raman tinha tudo. Ele agora quer que as pessoas se ajoelhem para ele. O que Mordecai fez? Quem não se ajoelhava para Raman? Quem não se ajoelhava? Mordecai. Mordecai podia fazer uma coisa simples. Muda de cidade. Sabe o que que Mordecai fazia? Raman estava lá, ele corria até Raman e não me ajoelho para você. Para quê? Foge. A lei não era se tem que se ajoelhar. Se Raman passar na sua frente, você se ajoelha para ele. O que que Mordecai fazia? Onde está Raman? Ele corria até lá, não me ajoelho para você. Não vou me ajoelhar. O que que Raman decidiu fazer de tanta raiva que ele tinha? Decidiu que ele queria Halil exterminar a Mishrael. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Mordecai não tem uma culpa nisso? O que vocês acham? Mordecai provocou. Ele provocou Raman. Mordecai fica longe. Você vê o Raman lá, vai através esquina, vai para outra. O que ele faz? Ele vai onde está Raman, vai até ele e não se curva para ele. Para que você faz isso Mordecai? Para que você procura a ira desse homem Raman? Vocês acham que ele é culpado ou não? Hã? A priori? Tem várias explicações, mas uma explicação que eu vi é o seguinte. Primeira, Mordecai falou, eu vou jogar toda a raiva em mim, vou atrair toda a raiva para mim. E Raman, se ele quiser fazer algum decreto, ele vai destruir somente Mordecai, mas vai manter o povo. A ideia do Mordecai era salvar a Israel. Ele falou, eu vou atrair toda a ira para mim. Assim, ele não vai querer a ralira destruir a Israel. Ele vai querer apenas destruir Mordecai. então, 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 a ideia dele? Que ele me destrua, mas não destrua a Israel. Ele teve as melhores intenções possíveis. A segunda resposta é o seguinte, Mordecai pensou, se eu me curvar para esse homem, acabou mesmo. Aí que a Israel não se levanta mais. Precisa ter alguém para não esquecer, para não deixar a gente esquecer quem somos nós. Amisrael estava na Pérsia, fizeram a conta de que os judeus iam ficar 70 anos no exílio, de acordo com a conta do Ahasverô, já acabou esses 70 anos, Amisrael não voltou para Eretz Israel, moram na Pérsia, começaram a se assimilar, e eles vão esquecer que, na verdade, nosso intuito é morar Eretz Israel, com Beit Amikdash. Se não tivesse um Mordecai que levanta e fala eu não vou me curvar para Amisrael podia cair de uma vez por todas e esquecer e entrar no iam desencarnar totalmente de tudo. Como que era importante Mordecai não se curvar para Amisrael porque uma pessoa que conseguiu manter acesa a chama da esperança de Amisrael que a gente sim vai voltar para ele e se estranha. Por isso que ele fazia a questão de não se curvar para Amisrael porque senão Amisrael ia desistir de voltar para Eretz Israel para construir o Betamignage. Precisava ter o Mordecai na história. Alguém que fala eu não vou me curvar para Amar para a gente não esquecer quem somos nós. E o Amar cada vez que ele via o Mordecai que não se ajoalhava para ele ele fala ele ficava com Hava e até que ele decidiu Halila exterminar Amisrael e Bezrat Hashem na aula que vem eu vou continuar essa segunda parte da Meguila Ok Rabutai Amisrael Amisrael Amisrael